Música Fotografar significa desenhar sob o contraste da luz. A arte milenar que encanta muitas pessoas pelos lugares mais diferentes do mundo não nasceu de um único autor, mas sim de uma junção de várias técnicas que foram aprimoradas ao longo do tempo e até hoje passam por transformação. Apesar disso, conhecer os princípios que nortearam a fotografia desde quando ela foi descoberta em 1826 fazem dos admiradores dessa arte ainda mais fãs. Música O Cidade Divertida é um grupo de fotógrafos educadores, qual coordeno, que faz projetos onde a fotografia é propulsora de cultura, quer dizer, a gente usa a fotografia para as pessoas entenderem como vê o mundo. O nosso mote é como seria estar dentro de uma câmera fotográfica no momento da formação da imagem. E ele acontece no trailer e ao redor do trailer. Olha, as nossas oficinas mais básicas, a gente vai querer mostrar como é formada a imagem. Então a gente começa explicando como funciona, como a luz se propaga, por que a imagem é invertida dentro de uma câmera fotográfica, que é sempre uma coisa diferente. Música Pixou em um lugar, fiz um fotografado. Música O que você espera encontrar lá? Eu espero? Ah, não tem como falar, por que eu nunca tive, então eu espero que seja bom. Tem uma coisa estranha nessa imagem? Exatamente, por que você imagina aquela areia de cabeça para baixo? É. Não? Não? Música Música As pessoas hoje só conhecem o digital. Aí quando conseguem ver como que realmente funcionava, como que era o começo da fotografia, elas se encantam, assim, vê a imagem aparecendo lá dentro, né? Estar dentro daquele ambiente escuro, só com a luz vermelha, é mágico, assim, é muito gostoso ver isso. Eu acho que você ter contato com esse princípio de formação da imagem é fundamental, assim, para a carreira de qualquer fotógrafo, seja ele amador, seja ele profissional, e ver essa imagem formando, é o mesmo que se apaixonar pela fotografia todos os dias, né? E de novo, e de novo, e de novo. Música Você nunca vai imaginar que passando uma foto em cada vasilhinho ali, você vai ter uma foto para você ver e falar assim, nossa, foi eu que tirei, foi eu que revelei. Para ver esse resultado aqui, valeu a pena. Valeu por causa que a gente, na máquina fotográfica, a gente bate, já está pronta, né? Não precisa contar nada. Agora, aqui contar e ver lá surgindo como que é, foi demais, divino. Gostei demais. Música Muda completamente, assim, a questão de olhar, né? Como você observa as coisas e como você lida com a questão da fotografia em si, da composição da imagem. Eu acho que isso é um lance muito importante, que é uma coisa pura, assim, no projeto Cidade Divertida. A cada dez pessoas que entram nesse trailer, pelo menos duas pessoas vão começar a repensar muita coisa do que elas fazem no dia a dia. Se elas vão para uma coisa mais artística, ou se elas vão usar fotografia propriamente de vida, a gente não sabe. Mas, certamente, elas vão estar repensando coisas da vida. E viver essa experiência dá vontade de ser fotógrafa? Eu quero ser um dia, ainda quero ser. E, se Deus me permitir, ainda vou ensinar várias pessoas a fazer um negócio desse jeito. Música No próximo dia 28 de agosto, o cenário do cinema nacional vai ganhar um verdadeiro presente. Uma produção totalmente acessível, criada por Paulo Nascimento. O drama Oeste do Fim do Mundo, conta a história de três solitários personagens. Música A novidade é um filme totalmente acessível, com mecanismos que possibilitam que cegos e surdos possam acompanhar a narrativa. O filme estreia no próximo dia 28 em várias capitais do Brasil, incluindo Belo Horizonte. Você não vai perder, hein? Quem quiser saber mais sobre a história, pode acessar o site. A oestedofindomundo.com.br Música Embarque em uma verdadeira viagem pelo melhor do cenário das artes cênicas do Brasil. Essa é a proposta do Palco Giratório, festival que passa pela capital mineira pela terceira vez. E é considerado um dos maiores projetos de circulação de espetáculos e artistas do país. Dessa vez, o festival traz na bagagem 22 apresentações. Quatro delas são espetáculos de rua e uma intervenção urbana. A programação vai até o dia 31 de agosto e passa por diversos espaços culturais de BH. Para conferir a programação completa, acesse o site sescmg.com.br barra palco giratório. E outras informações pelo telefone 3270 8100. E Belo Horizonte continua na rota dos shows internacionais. O próximo evento que vai agitar a capital e reunir importantes nomes da música nacional e internacional é o Circuito Cultural Banco do Brasil, que acontece no dia 18 de outubro, na Esplanada do Mineirão. Música A capital mineira será a primeira cidade a receber o festival, que depois vai para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A banda americana Linkin Park é a mais aguardada. Completando a maioridade neste ano, a banda de rock deve agitar o Mineirão, com os sucessos como In The End e Numb. Música Também estão na programação a banda americana de pop punk, Panic At The Disque. E os brasileiros Titãs e Nação Zumbi. Os ingressos são vendidos no site tudos.com.br ou na bilheteria do Mineirão, que funciona na avenida Coronel Oscar Pascoal, de 10 da manhã às 5 da tarde. O preço dos bilhetes varia de 125 a 900 reais. Para contar a história de Chica da Silva, uma artista plástica resolveu criar poemas de vestir, sentir e tocar. Música O projeto Estã Poemas, os filhos de Chica da Silva, traz desenhos e texturas que mostram a riqueza das manufaturas do século XVIII. O objetivo é recriar a história de uma das escravas mais famosas do país. A trama envolve grandes amores e intrigas. Expostos em ambientes fechados, as peças serão enriquecidas por odores da África, Portugal e de Minas Gerais. Imagens e sons completam o poema, que pretende envolver todos os sentidos. Para completar a cenografia, estão quadros da artista Elisa Grossi, com textos de Fernando Pessoa, Chico Boarque, Gilberto Gil e outros famosos escritores. Entre os dias 5 e 31 de agosto, a exposição fica no Centro de Arte Popular Semig, na Praça da Liberdade. A mostra pode ser vista de terça a sexta, de 10 da manhã às 7 da noite. Quinta, de meio-dia às 9 da noite. Sábado e domingo, de meio-dia às 7 da noite. Outras informações pelo telefone 3344-4155. Música E cultura também é história. O movimento das diretas já conhecido por ser uma das maiores participações populares do Brasil, é tema de uma exposição que chega a Belo Horizonte. Música Através do olhar do fotógrafo e jornalista Wilson Dias, os visitantes vão relembrar esse momento tão marcante na história do país. As manifestações pelas eleições diretas completam 30 anos em 2014. Com a evolução do movimento, Minas Gerais foi o palco do maior público nos comícios que clamam pela mudança nas eleições para presidente. Em 24 de fevereiro de 1984, a capital mineira teve maior público até então nas manifestações. Cerca de 400 mil pessoas se reuniram na Praça da Rodoviária. Música As imagens desse grande público reunido em Belo Horizonte está na amostra diretas já há 30 anos, que fica em cartaz até 31 de agosto na Galeria de Arte do BDMG Cultural, que fica na rua Bernardo Guimarães, número 1600, no bairro Lourdes. A visitação pode ser feita diariamente de 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Outras informações pelo telefone 3219-8486. Música E por hoje é só, pessoal. Gostaram das dicas? E você, Vitor, gostou? Até a semana que vem. Tchau! Curti as dicas, Ana. Muito obrigado. E semana que vem tem mais revista para você. Se quiser nos dar alguma sugestão, mande seu recado pelas redes sociais. Estamos esperando, hein? Até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!